12h17, a gente segue aqui com o programa da comunidade, agora há pouco eu tava mostrando um pouquinho dos bastidores aí pra quem tá acompanhando a transmissão do Facebook na página Amazonas em Tempo. Agora há pouco eu falei aí com o Rui, né, ele disse que não pode divulgar o status do relacionamento dele, né, mostra ele ali, Maurício, mostra ele aí, Maurício, Rui Mendes. Este carequinha aí que tá aparecendo na tua tela, ele disse que não pode dizer, se é solteiro, se é casado. Eu digo uma coisa, que se ele fosse casado, tava no Facebook, se não tá, é porque ele tá na pista. E aí se você quer conhecer o Rui Mendes, fica ligado na página que a gente vai voltar a falar com ele daqui a pouquinho. O Ricardo já tá colocando a trilha sonora aí, porque o Rui Mendes vai abrir o coração dele, então fica ligado, não sai daí. Porque agora nós vamos trazer uma dica sobre educação, né, 2017 tá chegando, você não teve tempo pra estudar, pra ingressar aí no ensino superior, agora tem a oportunidade. E quem vai contar pra gente é a Marcia Lasmar com mais uma dica. Marcinha? Veja comigo, Priscila, que eu vou falar com quem tá em casa e sonha em ter um diploma de nível superior, mas ainda não conseguiu. Tá sem tempo pra estudar? Quer conquistar um diploma, mas o dia a dia tá corrido demais? A Anhanguera tem a solução ideal pra você. Graduação à distância, você faz seus horários e o curso se encaixa na sua vida. Você estuda teoria online e uma vez por semana tem aula presencial com a sua turma e com o apoio de um tutor especializado em sala. O diploma é igual ao presencial e a qualidade é reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho. A melhor parte é que as mensalidades cabem no seu bolso e a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Assim não tem mais desculpa, hein? Aproveita agora a oportunidade de garantir uma formação de qualidade. O vestibular é dia 17 de dezembro na Anhanguera, Avenida Torquato Tapajós, 1947 em Flores. Inscreva-se em vestibulares.br oligue 21212000. Anhanguera, flexibilidade pra sua vida e qualidade pra sua carreira. Priscila, é contigo. Então tá aí mais uma dica da Marcia Lasmar nesse ano, né, com aqui a crise econômica apertou mesmo. A gente tem que ingressar no ensino superior, tem que correr atrás mesmo de uma profissão. Afinal de contas o mercado de trabalho, ó, tá apertado, tá difícil e aí sem o ensino superior fica mais difícil ainda. Então anota essa dica que aí você tem a oportunidade de iniciar 2017 cursando, né, o ensino superior e ter vantagens na hora aí de ser selecionado a uma vaga de trabalho. A gente dá uma pausa aí nessas dicas e volta a falar, né, desse fim de semana, que aqui na capital foi muito violento, muito movimentado, foi violento mesmo até no trânsito, né. Teve um acidente envolvendo quatro carros, deixou um sargento do exército que dirigia um dos veículos, né, ferido. A outra pessoa do veículo que acabou sendo atingido também, né, e uma mulher morreu nesses acidentes aí registrados aqui na capital. A gente vai trazer os detalhes desse caso aqui na tela do programa da comunidade pra você que tá dirigindo, você que realmente, né, dirige aqui na capital, ficar atento porque realmente é perigoso, principalmente quando se dirige com sono, que foi o caso do sargento do exército, Juscelio Paiva acompanhou. O impacto da batida foi tão forte que os carros ficaram parados nas duas vias da Torquato Tapajós. O acidente foi às nove horas da manhã e a avenida estava movimentada por causa do fim de semana. De acordo com o Manaus Trans, o acidente aconteceu depois que o sargento do exército, Marcelo Barcelar, dormiu na direção. Ele perdeu o controle do carro e veio parar do outro lado da pista, onde atingiu esta saveiro que pertence a um policial militar. Segundo informações repassadas, né, o veículo que vinha do sentido bairro centro, ele perdeu o controle do seu veículo, acho que possivelmente cochilou, e invadiu, subiu com o trem, invadiu aqui a contrabão, colidindo aqui com a saveiro frontalmente. E em seguida, outros dois veículos colidiram também da mesma forma com a saveiro. O carro que ele dirigia era esse gol aí que ficou destruído. Esta foto mostra o sargento do exército sendo levado desacordado ao pronto-socorro João Lúcio. Um PM reformado, identificado como Raimundo Azevedo, era quem dirigia a saveiro. Ele também foi levado ao mesmo pronto-socorro. Esse turista de São Paulo estava no terceiro carro envolvido no acidente e ainda não acreditava em tudo. Foi tão rápido, quando nós vimos, ele já estava voando, do lado de lá da pista, passou voando para essa pista aqui. Bateu, bateu nesse, esse jogou, e jogou esse carro em cima do nosso lá. Ele e mais dois amigos iam conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo e quase o passeio teve um outro fim. O trânsito na avenida Torquato Tapajós ficou congestionado por mais de duas horas. Neste acidente, ninguém morreu. Mas em outro, na madrugada de domingo, no centro da cidade, os envolvidos não tiveram a mesma sorte. Uma mulher, identificada como Michele da Silva, de 34 anos, morreu depois que o carro em que ela estava bateu com outro na avenida Ramos Ferreira. Segundo a perícia do IML, ela era passageira de um dos veículos. A mulher e um homem, identificado como Jonatas Ferreira, ainda foram levados ao pronto-socorro do São Raimundo, mas ela não resistiu. Um adolescente de 16 anos também estava em um dos carros, mas recusou atendimento médico e saiu do local. Aí, né, esse caso aí do sargento do exército realmente foi o sono que causou todo esse acidente aí. Ele ficou bem machucado. O policial militar que estava no outro veículo também ficou bastante machucado. Precisaram ser levados para a unidade hospitalar aqui da capital, né. Com certeza, graças a Deus, eles não correm risco de morte, mas foi um acidente causado, né. Por conta de que o condutor realmente não estava em condição de dirigir, né. Com sono, acabou aí perdendo o controle do carro, né. Acabou colidindo com outro veículo que vinha no sentido contrário da pista e causou todo esse transtorno aí. A gente entende, né, que o sargento do exército deveria estar trabalhando mesmo, deveria estar cumprindo o serviço. E aí, na hora de voltar para casa, o sono falou mais alto. Prova disso é esse resultado aí, né. Esse acidente registrado aqui na capital que causou um congestionamento enorme, né, na manhã desse domingo. Teve esse outro acidente aí, né, da mulher que não teve a mesma sorte que os dois nesse acidente da Torcó Tapajós. Infelizmente, ela veio a óbito. Olha só o estado em que o carro ficou completamente destruído, né. A força da batida foi o que levou essa mulher não resistir aos ferimentos, ao impacto. E acabou aí falecendo, né, um acidente de trânsito registrado aqui na capital. A gente chama a atenção dos condutores, né. Se você está com sono, se você não está com... se você está com o emocional abalado. A gente sempre fala aqui que o condutor precisa perceber as condições adversas, né. Se o trânsito realmente pede velocidade, reduzir, porque o excesso de velocidade também causa acidente de trânsito aqui na capital, é comum. O álcool, muita gente insiste em beber e aí dirige, causa acidente também. Essa situação desse fim de semana foi diferente. Realmente, o sargento do exército estava, né, com sono. Deve ter passado a noite trabalhando. E aí, na volta pra casa, aconteceu esse acidente aí. Essa fatalidade por pouco, né, não aconteceu algo mais grave. Foi só um ferimento mesmo. Não teve morte, né. Agora, no outro acidente, a gente não teve tanta informação assim do que pode ter ocasionado isso. Se foi excesso de velocidade, se foi álcool e direção. Nós não temos essas informações. Mas é importante, né, o condutor saber se autoavaliar antes de ir pra trás de um volante. Antes de pegar um carro e dirigir aqui na capital. Porque tem sido perigoso, né, o carro é uma arma, ele mata também e pode tirar a tua vida. Então, a gente tem que se perceber, saber se nós temos condições de dirigir e aí sim, né, pegar o volante e seguir caminho. Só assim a gente vai evitar esses acidentes aqui na capital, né. Infelizmente, nem todos têm essa consciência de evitar o álcool, de evitar o excesso de velocidade, de se perceber. O caso do sargento aí, eu acredito que não tinha quem o levasse pra casa. Ele teve que encarar mesmo o trânsito, ele tava voltando do serviço. A gente entende que foi um acidente, não foi intencional. Foi um acidente mesmo por conta aí da sonolência. Agora a gente muda de assunto e fala aí de um tiroteio que foi, né, registrado nesse domingo entre a polícia e bandidos da facção criminosa Comando Vermelho. Três pessoas, né, acabaram sendo baleadas e duas crianças também. Dessas três pessoas, duas crianças ficaram feridas. Quem foi lá foi o Juscelio Paiva e ele traz os detalhes pra gente aqui na tela. Juscelio. As irmãs foram identificadas como Maria Eduarda Mota, de seis anos, e Sara Rafaela Mota, de 11 anos. Elas foram atingidas com tiro nas pernas e trazidas ao Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, aqui na Zona Norte de Manaus. O alvo dos criminosos, segundo a polícia militar, era Marcelo Adriano Chagas, conhecido como Marcelinho, de 18 anos de idade. De acordo com a polícia, os bandidos, que até o momento não foram presos, chegaram no conjunto habitacional Viver Melhor para matar Marcelinho e durante o confronto com o homem atingiram as duas irmãs. Segundo a polícia, nenhum dos três baleados, tanto as irmãs como Marcelinho, correm risco de morte. Agora, segundo a polícia militar, ao chegar no hospital, foi constatado que Marcelinho já tinha um mandado de prisão em aberto. E ele recebeu voz de prisão pelos policiais da 26ª SICOM e quando receber alta aqui do hospital, deve ser conduzida a uma delegacia aqui da capital para prestar depoimento sobre o crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio, pelas informações, trazendo aí as informações de mais esse crime aqui. Uma troca de tiros entre a polícia e esse traficante aí do Comando Vermelho aqui da capital, que duas crianças acabaram feridas, infelizmente. Ele todo embaleado, todo machucado nessa troca de tiros aí, ainda tirando onda na foto. Vocês viram a informação que tem um mandado de prisão aí por tráfico, que envolve esse suspeito. E com certeza essa foto aí é para tirar mesmo onda com a cara da polícia. Essa foto foi divulgada pela polícia, nós estamos mostrando aí ele sendo atendido no hospital, onde o Juscelio Paiva trouxe as informações para a gente. Com certeza, depois desse atendimento médico aí, ele deve voltar para a cadeia e cumprir aí a pena dele pelo crime de tráfico de drogas. São 12 horas e 29 minutinhos. Nós vamos com essas imagens para o intervalo. Você não sai daí porque tem ali a transmissão do Facebook. Vamos lá! Tchau!